Olá pessoal, estamos aqui no centro de Camaná, cidadezinha aqui do Peru, e agora estamos no mercado central, vamos fazer umas compras, alguns mantimentos, pouca coisa, e um garantinho nosso almoço, que já é meio dia e 25, então agora eu vou virar a câmera, vou fazer umas imagens aqui, e depois, comenta aí no canal, dá uma olhada aí, bonita é a carne, eu gostei da carne, tem uma cabeça de polto ali, que está me olhando, olha, legal, é que tudo exposto assim, não é nada, dentro do tipo, fica muito gerado, tudo é um almoço, bem natura, legal, a gente vai vir aqui, vai dar uma filmada aqui, beleza, depois eu edito aqui, vamos ver o que que sai, nos vemos!